Música Muito boa noite, meu Deus que está no céu Muito boa noite, meu Deus que está no céu Ocupada no dia do dia do dia do dia de São Paulo Acompanhe a comunicação Ocupada no dia do dia do dia do dia do dia do dia do dia Acompanhe a bebida Música a vida eu amo é desse jeito se meu amor não desce da loucura pra se dar se tem barriga eu amo é desse jeito se meu amor não desce da loucura pra se dar vou lá se eu agredo vou lá no chão vou lá no caminhão se eu ir a matri vou lá no peixe eu vou sumir lá no cin player vai lá noce eu amo é desse jeito oh meu Deus bateu se meu amor não desce se meu amor não desce eu amo é do momento teu lado não desce eu não sei se me fez es que seu amor não desce A minha cabeça é maldade, eu quero ficar com você Vamos lá, cada vez, eu partilho da roupa Aí você vai querer o meu beijo na boca Do nada serviria pra fazer as coisas Sabe que uma vez tem que ter essa roupa Quem é que você tá rindeira? Quem é que você tá rindeira? Saia do chão! Todo mundo passa, eu me diga pra fazer aquelas coisas Sabe que uma vez tem que ter essa roupa Do nada serviria em cima! Boa! 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 Eita, que dançar o forró! Vai! 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 Música 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 O que é isso? O meu coração Não tem a energia Não tem a energia Ela senta, senta, senta Um, dois, um, dois, três Um, dois, um, dois, três